Uma empresa que atua há 17 anos do mercado e traz um novo conceito em elétrica. Vamos conferir os diferenciais da Servmil. Todo mundo sabe que a interrupção no sistema elétrico de qualquer empresa pode representar perdas irreparáveis. Mas se isso acontecer, é hora da equipe de profissionais da Servmil entrar em ação. A empresa de instalações e montagens elétricas conta com uma equipe altamente preparada para essa e outras situações. A Servmil é uma empresa que visa levar a solução para o cliente. Quando a gente fala de instalações elétricas, a gente está falando do principal e único ponto de alimentação, de uma linha de produção. Se você não tiver certeza que aquele sistema está funcionando corretamente, você deixa de ganhar dinheiro, você começa a perder dinheiro. E a Servmil está aqui para levar a solução para o cliente. Com sede no Vale do Paraíba, interior paulista, os colaboradores passam sempre por rigorosos treinamentos para atualizações na documentação e normas de segurança vigentes para a atividade. Seja para espaços confinados ou em trabalhos em subestações elétricas. Normal habilitação já é NR10. Se não tiver, a gente não consegue ter um profissional na área. Tem que ter NR10, os cursos básicos. Quem entra aqui já sabe que o espírito é esse. A Servmil entra para resolver o problema do cliente e ela só sai depois de resolvido. Então vão todos focados, vão todos preparados para que o cliente fique satisfeito com o trabalho e que tenha essa fidelidade com a gente. O planejamento da manutenção é uma etapa primordial para o bom funcionamento de qualquer operação. Por isso, além de atender as demandas emergenciais, a Servmil atua principalmente no trabalho preventivo junto aos seus clientes. E nesse momento nós estamos trabalhando com equipamento de ultrassom, onde a gente consegue detectar problemas sem desenergizar a subestação do cliente, sem uma invasão onde pode causar um risco de acidente, abrir um painel. Então eu não preciso acessar as instalações físicas, eu simplesmente faço um monitoramento externo e consigo identificar possíveis falhas. Além disso, um plantão de 24 horas por dia e 7 dias por semana está sempre à disposição do cliente. Percebi a satisfação das pessoas vindo falar com a gente, nossa, obrigado, foi tão mais rápido do que a gente imaginava. Isso daí não tem, cara, é diferenciado. E a gente consegue por isso com muitos clientes, vários lugares a gente apoia já, madrugada, à noite.